Fazer estremecer Tudo a mim Fazer reter meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és irmão Por mim se entregou Nunca ninguém assim Me amou A tua glória faz com que eu vou e mais Me leva bem junto a ti Me faz controlar Ao som da tua voz Luz ao meu coração Teu derramado amor Me faz dançar Fazer estremecer Tudo em mim Fazer reter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és irmão Tu és irmão Manuel Tem mais Me leva bem junto a ti Me faz controlar Ao som da Tua voz, cruza o meu coração E o derramar de amor me faz dançar Dançarei, dançarei para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei para a Tua glória, Senhor Dançarei, dançarei para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei para a Tua glória, Senhor Dançarei, dançarei para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei para a Tua glória, Senhor Vem, 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 a lua para as mãos